Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode instalar fonte no seu CorelDRAW de maneira fácil. Antes de começarmos, é importante que o seu CorelDRAW esteja fechado. Na sequência, abra o navegador de sua escolha e acesse um site buscador e procure por baixar fontes grátis. Serão exibidos diversos links com sites que disponibilizam fontes gratuitas. Vamos utilizar a primeira opção da fonte, acesse o site e serão exibidas diversas fontes disponíveis para baixar grátis. Irei girar a página e clicar em todas as novas fontes. Vejam que nesta página são exibidas diversas fontes e na parte lateral é exibida a opção pesquisa. Caso você saiba o nome de alguma fonte conhecida, poderá clicar, digitar e pesquisar. Também clicar em uma letra para escolher uma fonte que inicia com a determinada letra. O site também disponibiliza uma opção de pré-visualização. Caso você queira utilizar a fonte para um nome específico, poderá digitar na caixa de texto de pré-visualização, o nome, escolher o número de fontes por página, o tamanho e clicar em enviar. E o nome que você digitou será disponibilizado dentre as fontes existentes. Após escolher uma fonte, clique na opção baixar e faça o download da fonte. Vá até a pasta onde foi feito o download da fonte e será exibida uma fonte compactada, um arquivo RAR. Diante disso é necessário que você tenha um software de descompactação. No nosso caso estamos utilizando o WinRAR. Clique sobre o arquivo com o botão direito e escolha a opção extrair aqui. Aqui foi extraído o arquivo fonte, um arquivo Leia-me e uma imagem para a propaganda da fonte. Vamos utilizar o arquivo fonte. Basta clicar duas vezes sobre o arquivo fonte e será aberta uma caixa onde existe a opção de imprimir e instalar. Clique na opção instalar e a fonte será instalada em seu Windows. E a partir do término da instalação, a fonte estará disponível em seus diversos softwares em seu computador. No nosso caso, temos a fonte disponível em nosso CorelDRAW versão 2020. Ressalta-se que esse procedimento funciona para todas as versões do CorelDRAW. Também estará disponível em seu Photoshop, caso possua em computador, e outros aplicativos, como o editor de texto Word. Vamos iniciar o nosso CorelDRAW e demonstrar o exemplo da fonte instalada. Após iniciar, irei criar rapidamente um novo documento em meu Corel. Irei clicar na opção ferramenta de texto e inserir um texto em meu documento. Configurar na parte superior as fontes, o tamanho 100. E clicar na barra nome de fonte e digitar o nome da fonte que baixei. Vejam que ela já aparece antes mesmo de terminar de digitar o nome. Após digitar, pressione o Enter e digite o seu texto. E vejam o resultado de nossa nova fonte instalada no CorelDRAW. Também irei disponibilizar um link com o pack de fontes com aproximadamente 596 fontes na descrição do vídeo. Basta clicar no link e fazer o download do pack. Após baixar para o seu computador, vá na pasta Download e extraia os arquivos do pack. Clique sobre o pack de fontes com o botão direito do mouse e selecione a opção Extrair aqui. E dentro da pasta existem 596 fontes. Diante isso, você poderá seguir o procedimento selecionando fontes aleatórias e instalando, clicando em Instalar uma por uma. Ou poderá utilizar as teclas de atalho dentro da pasta Ctrl A para selecionar todas as fontes. Clicar em Copiar. Abrir o disco de instalação do seu Windows, no nosso caso é o disco C. Abrir a pasta Windows e procurar pela pasta Fontes. Dentro da pasta Fontes, basta colar todos os arquivos copiados do pack de fontes. Que a partir do momento que você colar dentro dessa pasta, os arquivos estarão disponíveis em seus softwares. E vejam que a fonte que instalamos recentemente, encontra-se dentro desta pasta. Caso você queira desinstalar a fonte, basta selecionar e clicar em Excluir o arquivo de fonte. E após excluir da pasta Fontes e iniciar os seus softwares e edições, não irá mais encontrar a fonte dentro das opções Fontes. Vejam que ao pesquisar na lista de fontes, ela não é mais exibida. Espero que este tutorial tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.